Música Ramos Horta, Rússio Governo, atua Rúhalo Reconstrução, Bairro Porto Internacional Nikola Olobato, Dili. Presidente da República, Ramos Horta, Rússio Governo da CIA, Dili o Ministro de Obras Públicas, atua Rúhalo Reconstrução, Bairro Porto Internacional Nikola Olobato, Dili, no Nebele Haça, Economia, Railara. Bom, primeiro é o cara que temor na economia, que só tem uma casa, não é? E se o governo, é, Rálo, a cooperação de, a Rússio Investidor, Siria Karakmai, né? Coréia do Sul, China, Arábia Saudita, Emiratos Árabes, Kuwait, Japão. Se o governo, lá demora, execução, projeto, reabilitação, modernização, aeroporto Dili. É, né? Rálo, até, t Bairro Porto Internacional Nikola Olobato, Dili, na economia, belha que só item de 7, 8%, o Liudão. Portanto, e, cada lua é da Tothama Aciã. A Tothama Aciã, a repórter Dili tem que regular, lá da Rússia, na Rússia, o ministro Obras Públicas, Aí eu saí, mas eu estudei a fila-falei, estudei a fila-falei. Depois, o aeroporto lhe ralou, o aeroporto dele lhe ralou, e também. Então, o aeroporto do ecúcio lhe ralou, só lhe ralou. O principal dele lhe ralou, a loja que saiu mais. Mas não é Raul Atenes, o governo não é plano. O importante é que o aeroporto dele, o aeroporto do ecúcio lhe ralou, tem que ser pronto. E o fulano de maio, o aeroporto do ecúcio lhe ralou, o oitavo governo assinou um acordo com a empresa indonesia Ida, rodihou a requalificação na expansão do aeroporto dele, mas agora se deu o carro. Celina Lopes, Dilma Sujeti, Jemen.